Seguinte, começando mais um draft com uma tática completamente aleatória, tá uma tática que raramente eu escolho, vamos ver se ela vai dar bom aqui nesse time. Primeiro que já vem os capitães bem meia boca aqui né rapaziada, peguei o imóvel 87, é triste. Vamos lá, já vai deixando o like, se inscreva no canal. Não tá muito empolgante isso aqui, mas vai melhorar, vai, confia que vai melhorar. Veio campo ofensivo, tá na hora de vir um A e com o Abdi Pelé também. Tá bom, vamos de Abdi Pelé velho, vamos de Abdi Pelé né, mas tá longe dos nossos ideais. Todo dia que a gente tá montando um time brabo, e aí a Doni aí começa assim? Não é justo, isso não é justo. A gente merece mais, e o Bernardo Silva Totti é um deles, aqui encaixa bem hein. O problema é o intrusamento que tá uma zona generalizada. Opa, Van Dijkzinho 93, Rubem Dias Totti. Tentamos, tentamos, não deu. Tá, Alaba, o Laporte é mais jogo pra mim né, eu já tô com uma meiuca ali, Premier League. Agora, vamos lá, vamos seguir Premier League. Opa, um zagueirinho que não aparece muito, Cold, não sei como fala. Ih, perfeito. Mano, só falta vir um Icon na esquerda, aí fechou. Não, mas veio o Nuno Mendes. E o Nuno Mendes não linka com ninguém, mas ele é monstro. O Alex Telles seria interessante também pra introsamento. O monstro ou o cara do introsamento? Eis a questão rapaziada. Vamos pegar o monstro, vai. Depois a gente tenta ajeitar esse introsamento se possível. E no gol? Mendi. Perfeito. Então aqui ó, 91 barra 81. Até que a tática aqui, meio malucona, tá montando um time legal. Aqui já deu ruim. Henrique Campa não dá briga. Vamos pro goleiro reserva. Hum, uuuh, coisa linda, manos. Alisson Totti. Família, tá dando bom, cara. Quer ver que eu vou me arrepender? Por que que eu não peguei o Alex Telles, velho? Por que não vai fechar o introsamento ali? Brusovic, Milikovic e Savic. Calma. Temos aqui dois caras bons. A gente não tem volante. Então eu vou pegar o Milikovic e Savic. Ele não vai linkar com ninguém ou até linka? Deixa eu ver. Sai fora. Sai. Hum, o Abdi Pelé vai perder a vaga em Abdi Pelé. Ou eu faço o seguinte. Tiro aqui o Pogba, manos. Dá pra fazer isso também. Ó. Deixa eu ver. Seria o ideal. Seria o ideal isso. O Abdi Pelé perder a vaga. Né, porque a gente linkou os portugueses ali, velho. Já deu um introsamentinho legal. Felipe Coutinho. Maravilha. Da Dona EA. Deixa o Coutinho aqui por enquanto. Se aparecerem os atacantes Premier League, velho, vai dar bom isso aqui. Ah, não. Não, 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 não. Já temos um. Bora, bora, bora. Não, 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 não. Cadê os caras da Premier League, mano? Opa. Olha, Robertson. Então, tudo bem que tá linkando ali, mas o Robertson também iria linkar melhor ainda. Campeonato francês e o Madison, mas aí o Madison é ponta, né? Deixa eu pegar o Robertson, só pra gente garantir aqui um pouquinho mais de entrosamento, tá? Cara, esse ataque aí que não tá legal, velho. Esse é o grande problema. Mamma mia, Davis, o monstro. Vai linkar com ninguém? Não, não linka com ninguém. É fato. Mas, podemos botar ele no começo da partida, entendeu? Essa é a pegada. Essa é a pegada. Aqui, uuuh, rapaz do céu. O que que... A gente tá ruim de lateral, mano. O que que é isso, hein? 91, 93, 94. Um zagueiro melhor aqui que o 86 também seria lindo, hein? Rapaz, o time fechou lindamente. Olha, agora eu acho que não vai vir mais nada. A gente vai ter que tirar aquele imóvel de lá. Ainda veio o Messi japonês. Ó, um atacante da APL. Se eu quiser aqui encaixar o Coutinho ali no meio campo, aquela história toda, né? Dá pra tentar. Dá pra tentar. Não é de tudo mal, não, hein? Deixa eu pegar aqui esse brabinho aqui. A gente vai perder aqui quantos pontos? Deixa eu ver. 7. E se eu botar o Coutinho? Como é que fica o negócio? É, não chega a encaixar o 100%. Tá? Esse é o problema. Então, vamos encaixar o Minkovic e Savic aqui na meiuca mesmo. E vamos arrumar o banco. Tenho uma mexidinha aqui no banco. O que eu tô pensando em fazer, galera? Iniciou a partida. Paro. Vou botar aqui o Davis no lugar do Imóvel. Tá? A gente vai com o Chiesa. Esse Chiesa é 96. Até que é rápido. É bom. Pensando em trazer o Minkovic e Savic no lugar do Pogba e botar o Coutinho aqui. Tá? Ou o Abdi Pelé, que é mais rápido que o Coutinho. Só que tem menos finalização. O Coutinho tem 93. E o Coutinho tem mais físico. Acho que eu vou deixar o Coutinho mesmo. Vamos pegar o treinador pra ver o que acontece. Temos aqui La Liga. Bom. Temos aqui um campeonato italiano da segunda divisão. E campeonato italiano. É, eu vou pegar o campeonato italiano. Não tem muito pra onde fugir, não. O italiano do campeonato italiano. 192 cravado. Poderia ter sido o 193, vai. E, mano, o time tá bom, hein? Temos o Davis. A besta enjaulada, né? O cara que faz o adversário correr. Escreve o que eu tô falando. Que isso, mano? O time do cara... Tem quanto mutante aí no meio? Tá maluco? É, já vamos pras nossas trocas que a gente vai precisar. O time do cara tá nervoso. Ó, já vai vir aqui o Davis. Perfeito. E Little Couto sai Pogba. Pronto. Vamos ver se o time vai encaixar, mano. Se tá um time bom também. Curioso pra ver se o time dele é em campo, né? Se vai jogar bem, se não vai. Esperando a passagem aqui do nosso volante. Boa bola. Ai, perdeu ali, mano. Já veio com um toquezinho por cima. Já veio com um passezinho diferente. Van Dijk. Boa. Boa jogada. Oxi, tinha feito a fim. Foi falta, hein, rapaziada? Ai. Vamos! Uma falha do zagueiro. O Bernardo Silva é brabo. Não tem jeito, mano. Esse totes dele não aparece muito pra mim no draft. Mas, mano, é um monstro. Eu gosto pra caramba do Bernardo Silva na vida real. E a maior da hora é estar jogando com ele e totes aqui. Ó, tem que acompanhar o meio. Cancelo vai... Ô, Coutinho. Aí eu não esperava um passe errado. Boa. Foi jogada. Ó o Davis. Tentou já, mano. Tentou ali. E agora? Sai que pega. Sai que pega. Quem é esse cara aí, mano? Boa. Zagueirão brabo, mano. E aí? Nossa, que chute horroroso, amigo. Cancelo. Bernardo Silva. Quase que ele faz. Baixinho, mano. Mas mandou bem. Ô, Coutinho. Foi esperto, mano. Boa bola. Você que pega? Opa. Mas é muito pênalti. O quê? Ah, foi pênalti, mano. Na moral. Vai lá, Coutinho. Faz essa pra gente. Uh, quase. Esquentei. O que não tá aqui pra cabecear? Ó o Coutinho. Ah, explodiu. Explodiu de novo. Não. Bora, Davis. Boa jogada do Davis. Bolão. Podia ter passado ali no ataque. Não passei e perdi aqui a oportunidade. Ai, passei errado. Me quebra. Jogadaço. Vai, Davis. Nossa. Que defesa, velho. Ficou pra trás. Tem que fechar. Boa. Arranca a perna do cara. Não deixa ele jogar, não, pô. E agora? Será que vai no gol, mano? Confio ou bota o zagueiro lá? Vou confiar no Alisson Tots. Vai. Vou confiar no Alisson Tots. Tá demorando demais pra bater. Deve estar botando a mirinha lá no ângulo. Alisson Tots. Aí ficou fácil pra ele. Lindo derrubado. Olha o Davis. Olha o Davis. Ai, mano. O goleiro dele tá catando bem demais, velho. O Davis, de novo, quase fez um golaço. Boa jogada. Cancelo. Pontinho. Ai, não vi o goleiro saindo. Outra tabela pelo meio. De novo, abrindo bem. Bernardo de Silva. Girou. Ah, mentira que ele pegou. Você se filha? Mano. Que defesa foi essa, velho? Agora. Ah, vai pegar lá no pentinho. Cara, o Bernardo de Silva tá simplesmente destruindo, velho. Vai tá voando, velho. Que jogador absurdo. 2x0. E o Mendito do lado dele. Acho que eu mendi no gol, né, mano? Tá pegando tudo mais um pouco. Começou o segundo tempo, hein? Esperando ele se passar ali, ó. Não passou, então vamos fazer o cruzamento. Ah. Vai brigar aí, Carlos Alberto. Agora ficou pra trás do nosso zagueiro, mano. Hum, golaço. Saiu o Ginolá, né? Não tem jeito. O Ginolá é brabo, mano. Deixou o nosso zagueiro pra trás comendo poeira. 98 de overall. 2x1. Voltou a ficar um resultado perigoso. Não pode deixar o Ginolá jogar, não, mano. Isso aí, ó. Isso não foi nada. Jogadaço do Bernardo Silva. Como joga, mano? Era no Davis, né? Não sei por que a bola não foi, mano. Boa jogada. Boa. Hum, ele tava merecendo. Davis. O cara que faz os outros desistirem. Faz os outros correr. É muito brabo, mano. Não tem jeito. Ó o Ginolá. Não vai... Ó, de novo. Nossa, quase, mano. Ele bota na frente e é que nem um trator. O Ginolá é rápido, é forte, mano. Vai levando. Finaliza bem. Bate no cantinho. Pelo amor de sorte. Boa jogada. Ai, por ela foi bem. Ó o Coutinho. Que jogada do Coutinho. Pegou. Ai, quase, mano. Quase. Ó o Coutinho mostrando toda a habilidade, ó. Ó a jogada do time. Que isso. Cancelou. Ai, saiu com a bola, que isso. Dei vizinho. Escapou bem. Tem um Coutinho. O Coutinho tocou aí. Ficou fácil. 4x1. 4x1. Davis de fora da área pegou o goleiro. Será que rola um de cabeça ainda? Quem é esse aqui? Ó o Bernardo Silva. Nossa, se faz. Jogou lá atrás. Bernardo Silva. Descantei, será? Descantei. Ah, foi não. E aí, gente? Final de partida. Esculachamos. 4x1, mano. Olha. Aquele Davis é apelão. Nosso time ficou bom, mano. Curti esse time aqui na meiuca. Ficou bom demais, tá? Hoje vai ser um draft um pouco mais curto. Espero que vocês tenham curtido. Esse time aqui, mano. Esse Davis não tem jeito, cara. É brabo. É brabo, tá? Tamo junto e até o próximo vídeo.